eu tomei aquela manhã o sorvete galera fala galera beleza quem tá falando é o carros e retras no mais um videozão insana canal e hoje rapaziada tô aqui com o bilek e desafiou eu jogar no gráfico suave tropinha um x1 gráfico só vão aqui a qualidade tropinha olha qual terpéssimo como é que fica chegou a hora o emote e rapaziada bora ver se eu vou conseguir amassar olha isso aqui rapaziada ontem eu estava com 99,8 anos só tem a agradecer vocês onde a gente bateu 100 mil estourado agora rumo 150 casal mano graças a vocês aí agora a gente vai tá correndo atrás daquele influenciadorzinho tacar aqueles código pra vocês então ó tamo junto é nóis aí mano ó pode chamar pra sala hein ah não calma aí deixa eu colocar o suave deixa eu mostrar uma coisa pra vocês rapaziada meu pc rapaziada ele roda vou tirar aqui você está vendo ali ó 90 fps tropinha 90 fps e mano quando eu coloco no suave o jogo fica bem mais lento tá ligado então ó só bora aí ó eu vou voltar ver deixa amanhã bora que bora e rapaziada o black já apareceu aqui no canal mano ele já vou começar ele é o próprio aí do do pc fraco tá ligado agora ele conseguiu comprar um pc bom tá ligado foi lutando lutando aí mano conseguiu que ser bom acho que você tá melhor do que o meu agora né não sei acho que é desmuta aí desmutei então lutando lutando rapaziada cê é louco menino batalhador nós é amigo desde os contas inscritos mano mano eu tinha 800 inscritos e você tinha uns dois mil não era eu acho que eu tinha um carro é sei lá sei que estava fazendo uma live uma vez mano eu telei fui lá e te matei mano eu era o psg neymar você lembra eu te matei lá naquela casa l de mimazaki e mano qual que é a meta de like para esse vídeo mano 60k de like como é que é rapaz nós dá conta será claro caraca mano sua voz desculpa qualidade do vídeo aí rapaziada e webcão tô usando o celular ainda às vezes vai dar uma travadinha outra aí mas não liga não bora que eu tô na garagem mano suave rapaziada é muito diferente para mim próprio que rapaziada mano antes eu jogava no lgk10 tá ligado no grand prime joguei também tempinho vou lá tá hum não puxei arma mano o jogo fica muito lerdo cara e o sério pro play do pc fraco mano tem vantagem mano me fala isso tem vantagem vantagem tem o caso do fps que deixou o jogo mais que mais livre você é louco mano o fps quando jogava no suave não tinha nem fps direito rapaz eu vou dar uma roxadão nossa se fosse um capa nesse aqui ia ser sex factory capa rapaz nossa nossa jurei que eu ia tomar um tapão rapaziada cê é louco mano primeiro tempo trava pra mim cê é louco mano ô rapaziada de coração mano obrigado pelo que você está fazendo por mim aí sorvetinho galera cara mano e ontem black e o cartão pema e comprar uns negócios no mercado tá ligado comprou muita coisa muita coisa e não comprou um sorvete galera caraca mano comprou um bocado de coisa e não comprou um sorvete galera ah não mano tô de 12 tô de 12 tropinha mano suave fica muito diferente cara cê é louco até o formato do gelo sai meio diferente né mano eu tô falando que vou tirar esse gelo aqui tem tempo mano esse gelo roxo e não tiro eu esqueço bora caraca mano que bola foi essa tropa tô melhor no suave do que no outro fps ai rapaziada ele me desafiou tipo antes nós tiramos um x1 que eu ganhei tá ligado tropinha é eu no gráfico fps bom e ele no no pc fraco sabe e o pc dele dá umas travadas de jogar no emulador bem fraco era o smart gaga smart gaga né e eu ganhei agora ele tá me desafiando de volta aqui tropinha bora ver o que que vai dar 2 a 0 tô com monitor novo mano tá dando uns pixelizados não sei o que que mano tá valendo? suspiro sol noite case 以及 E aí E aí aquela rapaziada selo quando Black joga muito mano e pegou um PC bom agora e esse seu nick aí mano e esse é o nick do jogo aí é o que mano segue lá ela segue lá tropa mano Black faz vídeo muito bom para o Instagram mano selo desde quando tinha o PC fraco já mano ele se forçava depois vai lá no Insta dele vai no meu aproveita e já vai no dele também mano e mano os meus meu no Insta agora mano tá com os fã clube lá mano só que só tira print feio meu mano tira uns print bonito que eu não tô com o joelho assim ó beleza tira uns print mais porque eu vou lá ver mano é só eu assim ó com o joelhão aqui ó só assim ó tem que ser tem que ser um Sprint velho ó mano Sprint assim ó ó ligando aí bora 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 mas vai tomar aqui isso que dói agora ó mano jogar com FPS baixo é muito difícil que tá bom e rapaziada eu só consigo jogar com o joelho em cima da mesa viu então me desculpe aí tá ligado camisola bonita mano tipo esse negócio de FPS mano sabe que que é Black tipo mano eu jogava no gram-prime tá ligado sempre eu joguei no gráfico suave tá ligado eu trabalhei trabalhei comprei um Redmi Note 7 aí foi a primeira vez que eu joguei acho que no gráfico padrão não a primeira primeira né que eu já devo que eu jogar no celular de alguém ou e tal e mano jogar no padrão foi a diferença absurda mano do suave padrão bonito jogo nem tanto de diferença absurda sabe de boniteza do jogo eu tô falando melhor um pouco tá bom tá GMP eu tô sem acesso E aí o mano a nossa que susto eu achei que eu tava de desert e rapaziada eu já pedi uma bicam na internet a gente eu acho que já agora e 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 pegou uns capinha não pegou tá vida desceu de ralo contou feito ainda e mano quero agradecer o feedback você está dando aí no canal mano e nunca imaginei o canal tá crescendo desse jeito mano todo dia mais escrito mais pessoas gostando no trabalho aí mano eu tenho que agradecer só vocês agora eu dou um sorvete galera vamos jogar no suave e tem cara que amassa no suave o celular fraquinho né faça um batom jogador não é que a massa né eu pensei ruim assim não mano até a movimentação ficou mais diferente e 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 ai ai mano jogar no suave é muito difícil cara não caraca mano vou puxar uma de um tiro agora rapaziada chega a dar um medo mano e mano vocês veem que em cada vídeo eu tô mais bonito é claro meu deus cara muito gato tropinha não dá fã clube meu mano só atira print feio não sei se é porque eu sou feio tá ligado em todos os momentos do vídeo que eu tô concentrado é só careta insana mano não dá quando eu tô concentrado só assim ó o é e 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 Vamos lá no alto. Rapaz, não vai acabar de um jeito nenhum. Vamos lá. O que? Calma, rapida. Rapaz, você sai do aberto, senão você vai tomar. Doze demora, oito para recarregar. Vai tomar capa. A senha se muda muito. Caraca, mano. E rapaziadinha, tudo que eu estou conseguindo aí, mano, é graças a vocês, cara. Fone aqui, ó. O cara comentou que esse fone fica parecendo um ET na minha cabeça. O microfone, tudo que eu tenho hoje, rapaziada, aqui no YouTube é graça a vocês, cara. O que tem no meu quarto aqui. Se fosse vocês, mano, deixa eu ver o que eu ia estar fazendo. O que será que eu ia estar fazendo agora, mano, se a gente tivesse criado o canal no YouTube? Agora, agora, agora. Acho que ele está fazendo tarefa. Como é que não ia ter nada a fazer? Eu assistindo alguma coisa. Ah, se a gente tivesse criado eu ia estar assistindo alguém. Valendo. 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 Tá, bora. Hum. Mano, você trocou de um house, tem quanto tempo? Ai. Tem um dia. Caraca. E a pegada dele, você já tá acostumando? Mas vamos, né? Tá mais solto. Tomei só uma tropinha. Tropa. Tomei só uma. Rapaziada, parece também que você está gostando demais dos vídeos, tá ligado? Mesmo sendo todo improvisado aqui, mano, na câmera eu uso o celular mesmo. Passo muito tempo editando. Tá ligado? Mesmo improvisadão aqui, eu vi que você está gostando e tal. Agora eu puxei lá desert, tomei só uma ali. Rapaziada, jogar no suave para quem joga no ultra fs é muito difícil, mano. Tipo, o cara tá ali jogando no ultra fs todo dia, todo dia vai para o suave, mano. Parece que o jogo fica todo travando, sabe? Mas não é, porque é mais lento o pouco. É muito diferente, mano. Muita. Quando já era acostumado assim, já era. Mano, tem muito cara bom no salto. É igual, tipo, sair do suave para ir para o ultra. Nossa, o cara melhora 200 mil por cento. O cara aqui, tipo assim... Treino todo dia. O cara fica mais rápido no outro. Tomei aquela, rapaziada. Rapaziada, vai lá no Instagram do BlackFgame. Vai estar todos esses clips em Full HD. Vai estar todos os clips em Full HD, tropinha. Quem quiser ver lá em primeira mão. O Black tá sempre soltando vídeo lá, mano. É louco. Já tá com 20kzão. E o canal do YouTube? Mesmo nome, rapaziada. BlackFgamer. Faz vídeo de combinação de roupa. E tem o de rag lights também, tropinha. Se você quer ver essa lenda jogar, é... Alisson X com 1. Tá ligado? Me desafiou no suave, tropinha. Pra mim aqui tá 4x4, né? Porque o moço morreu pro gás. Mas só bora aqui, mano. O vídeo que nós gravamos foi amassado. Então bora ver se você desconta. Mano, não vai de je... Não vai de tipo nenhum. Toma essa. Mano, parece que os seus movimentos vai primeiro do que o meu. só que eu vou ativar a velocidade 1.000 aqui agora. Eu vou ativar a velocidade 1.000 aqui, mano. Eu vou ativar aqui. Si, o botão ta recorregando. Não vai de jeito nenhum, mano Mano, é muito difícil Ai Sorvete, galera Ah, nossa, esqueci de falar uma coisa muito importante Que eu tava querendo lembrar, tropinha Que é o quê? Qual intro que vocês preferem, mano? A intro do sorvete Antiga ou a nova? Nesse vídeo eu acho que eu coloquei a antiga, mano E eu quero saber Porque teve um rapaziada que comentou assim Ah, eu prefiro a intro do sorvete Antiga, só que essa também tá muito top A que vocês preferiram, mano Eu vou alternando aí, um vídeo eu ponho outro Vídeo eu ponho outro, tá ligado? É a que eu achar primeiro aqui no editor de vídeo Tô zoando, vou colocar que vocês gostarem mais, tá ligado? Aí eu vou alternando também Porque senão eu fico enjoativo todo o vídeo Tem uma galera que comenta que nunca vai enjoar do sorvete Então toma, Black Black, valeu Termino de reparar o colete, ele já... Olha, eu tô lá Rapaz... Nossa, que tapa Mano Esse foi o vídeo, mano Se você gostou Tchau, rapaziada O Black ainda tá se acostumando com o mouse novo dele Ó Ó a Ibkan, travando O Black ainda tá se acostumando com o mouse dele, tropinha E outra coisa, mano Obrigado de coração Vai lá nos links dele, tá na descrição aí, mano Instagram Qual que você quer que deixe na descrição, Instagram ou canal? Canal Canal, canal, canal O canal vai tá aí 80kzinho Então tamo junto é nóis Sorvete Transcrição e Legendas por Quintena Coelho